A palestrina é um comune da Itália, com 20 mil habitantes, na zona metropolitana de Roma, na região do Lásio. Ela é muito antiga, mas pensem muito antiga mesmo. A história dela começou antes de Cristo e se fala que ela é inclusive desde antes do Império Romano ainda. Passou então pelo período medieval, Idade Moderna e agora na Idade Contemporânea, durante a guerra em 1944, ela foi bombardeada. O centro histórico foi destruído por esses bombardeios e isso permitiu trazer à luz um antigo santuário e novas descobertas são feitas até hoje da zona arqueológica da cidade. Como muitas das cidades italianas, ela foi construída num lugar alto e essa em específico tinha uma fortificação ao redor para proteger de ataques. E nós estacionamos então o carro na parte baixa e começamos a caminhar para cima, a subir aquele super morro. E vocês vão ver agora que é a subida e a vista lá de cima. A gente vai ver agora que é a sua casa. Aqui tem a história da Itália, ou de Europa. É só aquela foto que bate aqui. Porque eu coloco uma árvore e coloco tudo um cálibre. Parece isso. Que é isso? Vodica? Não. Qual que é a data da Itália? 28 de fevereiro. É o ano passado, né? Ou mais. Nossa, é bonitinho. Olha o gatinho. O que é? O que é? O que é? O que é isso? Será? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o que é isso. O que é isso? O que é isso? Tem nozes ali? Não, não são nozes. Deve ser depois da água. Olha aqui. Hoje tem um trem dormindo aqui. Dormindo? Uma pessoa? É, não sei. Oh, meu Deus! Talvez, hein? Acho que é... Lá no canto. Sim, então, o quarto da grama está devastado. Olha só! Que coisa linda! Sem água. Fonte sem água. Uma fonte com confetes. Em memória da água fresca e pura. Sim, talvez. Sim, talvez. Ali nesse muro amarelo tem um museu. Foi nessa casa que nasceu um compositor importante na época da Renascença, chamado Giovanni Perluidi da Palestrina. Ele é conhecido por desenvolver a música sacra na igreja católica no século 16. Pensa que o Brasil está praticamente sendo descoberto pelos portugueses ainda e essa casa aí já estava de pé em 1525 quando o cara nasceu. Mais um miminho. Será que fazemos amizade com esse também? Miminho! 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 Cadeirantes aqui não conseguem morar porque não tem como chegar, tem todas essas escadarias aqui para chegar nessas portas das casas, tipo aqui, as portas, só com uma escada. A gente chega aqui, sobe, sobe e sempre encontra mais lugar para subir. A gente chega aqui, sobe e sempre encontra mais lugar para chegar nessas portas das casas. Meu Deus, meu Deus, que coisa linda. E segue subindo aí. Um minho, mais um. Alguém tem um vente? Eu tenho. Eu trouxe pelo vento, né? Para saber se alguém queria. Tem mais pente, mais vezes, é útil. O Léo ficou intrigado com esse lugar aqui. Vamos pesquisar o que que era, né? Acho que tu não vai enxergar muita coisa. Tem um piso, piso verde, vazio de madeira. Não dá para ver. É, tem um piso de madeira. Mas está claro lá, né? Sim, tem um piso de madeira. Tem um piso de madeira. Só que, mas eu sei da onde é que tem uma casa. Talvez tenha telhas quebradas. O telhado esteja estragado. Esse é o piso. Eu tenho bastante certeza que quer um filho aqui. Aqui? É. E aí, caralho! Tchau, tchau.